Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Com esta frase das palavras do anjo Gabriel, a Maria, no dia da anunciação da sua gravidez, saúdo e acolho a cada um e a cada uma de vocês com os votos de que a graça de Deus que atua em nós seja expressiva e forte também em ti. Bem-vindo, bem-vinda. Agora, refletiremos o Evangelho daqui a pouquinho com base em São Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Um texto muito conhecido, mas cujo conhecimento e memória popular podem ser armadilhas, nos impedindo de examinar, de refletir sobre o texto e perdermos riquezas que, graças à pesquisa bíblica e teológica, são descobertas e apresentadas em reflexões deste porte. Então, leiam, por favor, compartilhem aí, se estiverem juntos algumas pessoas, se veem por celular, por notebook, por computador, por telão, por televisor, não se neguem a ler este Evangelho e a meditar nele, principalmente nesta conjuntura dramática que nós vivemos agora em nosso mundo. Leiam aí e refletiremos logo após a vinheta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso último encontro no Advento, porque é o último domingo desta quadra litúrgica para alimentar, para alimentar a nossa fé, a nossa esperança ativa, missionária e militante. Este é o último domingo que cai justamente no 24 de dezembro de 2023. Mas não é o Natal. Muito menos o Natal do mercado, por exemplo, simbolizado pela propaganda daquela bebida, daquele refrigerante, que cinicamente colocou na mesma festa para comemorar o Natal desse refrigerante, deste mercado, com um proprietário rural criminoso, bandido, escravagista, machista e excludente, inimigo dos pobres. Colocar na mesma mesa esse proprietário rural e a sua perseguida, aquela que luta, aquela que combate contra a injustiça, aquela que é invadida em suas terras, que é uma agricultura, pequena agricultura familiar. Não, este aqui não é o Natal, deste modelo desumano, injusto, opressor e cruel. Não é o Natal, jamais será o Natal que nós celebramos aqui, que joga na fome, no desprezo, no abandono, 33 milhões de pessoas do Brasil, que recebem algum consolo agora, em forma de cestas básicas, que funcionarão por alguns dias até após o Natal. Não, não é o Natal do mercado e de seus donos de 1% que despejam nas ruas pessoas desprotegidas e desumanizadas. Não, 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 não é o Natal do mercado, tanto o comércio quanto a indústria, que espatifam o planeta Terra, exaurindo-o até a última gota de sua riqueza. Não, não, não podemos participar deste Natal. Este Natal é cínico. Este Natal é hipócrita. Este Natal do feliz Natal, dos que nada sabem sobre a felicidade dos outros e nem a desejam, nem lutam por ela, não é o nosso Natal. Não é o Natal de Jesus. Não é o Natal de Maria. Não é o Natal da fé. É o Natal satânico. É o Natal de Mamon. É o Natal do genocídio. Aquele mesmo sobre o qual eu comentei na reflexão domingo passado, que despeja bombas sobre um povo sem direito a terras, sem direito a água, a internet, a energia elétrica e, sobretudo, a vida que é espatifada pelas balas do sionismo. Não, nós não podemos aceitar este Natal. Neste quarto domingo do Advento, nós pensamos num outro, ou noutros, dois mundos. Um é este mundo deste Natal. O tempo em que nasceu Jesus haviam dois mundos, como hoje os há. O mundo da ordem, o mundo grego que dominava aquela região e que forneceu a língua para dominar o povo palestino, onde Maria estava. e forneceu também aos romanos que dominavam aquela região como boa parte do mundo, a possibilidade da continuidade da exploração cruel e desumana. Esse era o mundo da ordem. Nesse mundo cabiam poucos. E as suas quinquilharias, como os teatros, como os templos dos deuses, como a sua filosofia da dominação que excluía escravos, mulheres, crianças e estrangeiros, considerando-os não humanos, porque os definia como sem alma. Este era o mundo da ordem. O mundo que promovia guerra para invadir povos, invadir nações, para roubar as suas riquezas, as suas moedas e as suas produções, inclusive os seus trabalhadores e trabalhadoras, escravizando-os. Este era o mundo da ordem. Um perante no tempo em que Maria recebeu a notícia do anjo Gabriel para a sua surpresa, para o seu espanto, para o seu medo. Este mundo da ordem, como muito bem diz, o meu querido amigo, escritor, teólogo, pastor aposentado na Alemanha, pastor Sivio Menck, as leituras ricas do seu texto, deste livro, aqui, sobre o qual já falei em outras oportunidades, impulsos, com belíssimas páginas, ele menciona a paz romana, por exemplo. Primeiro começou com a paz de Augusto, Augusto César, que dominou as suas atividades militares, as suas invasões, as suas ocupações de terras e de nações, de paz augusta, em homenagem à divindade, assim considerada, do imperador César de Roma. que começou a dominar, Augusto César, a dominar esta região onde morava Maria, desde o ano 27, perdurando até 14, quando nasceu Jesus, subi, o seu domínio cruel e tirano. Ele criou a paz romana, e como menciona muito bem, lembra muito bem o pastor Cívio Mencki, a paz romana e o império romano descritos pelos historiadores da dominação como políticas e economias de sucesso, de homens brilhantes e vitoriosos. Mas a paz romana ocorria com a invasão militar, com a morte das mulheres, com a morte das crianças, a morte da juventude, a morte dos homens, o sequestro de muitos deles para trabalharem como escravos para eles e ocuparem lugares nas suas legiões militares, e sobretudo com o roubo dos seus grãos, das suas riquezas, dos seus potenciais naturais. Depois que destruíam um povo que tentava resistir, aí eles chamavam a destruição promovida, que calava como silêncio dos resistentes, eles chamavam de paz augusta. paz depois paz romana. Era este o mundo da ordem, era este o mundo que dominava na época em que Maria recebeu a notícia. E este mundo da ordem privilegiava principalmente as cidades. Naqueles tempos, a própria Grécia tinha em cada cidade grega o seu estado independente. Tal importância da Grécia, também odiada por Sócrates, que odiava as suas cidades, os discípulos de Sócrates odiavam as cidades, principalmente Atenas, que mataram o seu mestre. Jesus Jesus também não tinha nenhum gosto pelas cidades e ele denunciou isso sobretudo quando mostrou que Jerusalém matava os seus profetas e criava os seus mártires e que ele tantas vezes tentou juntar o povo com uma galinha e reúne seus pintinhos debaixo das asas. As cidades faziam parte da estrutura das colunas da ordem de um mundo onde cabiam poucos, um mundo dominado por poucos, um mundo da espiritualidade dos exploradores. Não foi para esse mundo que Deus mandou o anjo Gabriel conversar com Maria, receber as interpelações de Maria, as perguntas de Maria, os medos de Maria, os receios de Maria, Mãe do Senhor. Não. Deus mandou o anjo Gabriel para o mundo da desordem, para o mundo do caos, para o mundo dominado, para o mundo sangrento, para o mundo injustiçado, para o mundo pisado pelas botas dos que mandavam no mundo da ordem. Nesse mundo da ordem, não importava o anjo Gabriel da desordem, esse mundo do caos, esse mundo de baixo, esse mundo inferior, onde não havia cidade, mas uma cidadela, um povoado, com poucas pessoas trabalhando e habitando essa região, esse mundo que não privilegia os ditos intelectuais da ordem, mas os beduínos, os camponeses, os trabalhadores das campinas e das montanhas, como hoje ocorre ainda na palestina. Nesse mundo de baixo, lá estava Maria, em Nazaré, desconhecida até mesmo pelas letras sagradas da escritura do Velho Testamento. Mas lá estava Maria, e neste mundo, acossado pelo mundo da ordem, mundo do caos, onde não importava se esta moça era casada ou não era casada. Não importava se José tivesse que dar explicações e correndo riscos de ver a sua mulher apedrejada por descumprir a lei dos que mandavam no mundo da ordem, no mundo superior, no mundo tirano. Aqui, Maria quebra, ou melhor, próprio Deus através do anjo Gabriel e anjo na Bíblia, começando pelo Velho Testamento, Antigo Testamento, é a própria representação divina, o próprio Deus quebra todas essas desordens, quebra o mundo da ordem, o mundo da dominação, escandaliza, escancara, e vai lá no mundo do caos, da desorganização, social estabelecida e criada pelo mundo da ordem, para encontrar com uma guria, com uma adolescente, no entanto sábia, no entanto perguntadora, Lucas, capricioso, inteligente, filósofo, grego, teólogo, historiador, poeta, médico, pintor, é sagaz, atento, nessa questão do mundo da desordem, que aqui ele coloca, escreve sobre Maria, dedica a sua pena a descrever e a desenhar uma mulher que pergunta, uma mulher que pensa, uma jovem que se inquieta, ao contrário do que definiam sobre os pobres, sobre o mundo do caos, os do mundo da ordem. aqui, quando o anjo se dirige a Maria, ele não se dirige a uma celebridade, ele não se dirige a uma figurona, um figurão do mundo da ordem, mas a Maria e a caracteriza da seguinte maneira, o anjo entrou onde estava Maria e disse alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo, uma menina de 14 ou 15 anos, cheia de graça neste mundo da desordem do caos, da injustiça e da desumanidade, ali se encontra Maria, cheia de graça, e chamada a se alegrar, mas se alegrar por quê? Porque ela era conclamada pelo anjo Gabriel a saber que estava grávida, e aí como eu disse, Maria se perturba, e a frase uma das mais bonitas que destaca o quanto se pensa neste mundo dos oprimidos, esse mundo da Maria, esse mundo de Nazaré, esse mundo palestino, sempre milenarmente perseguido, é esta, então Maria ficou perturbada com essas palavras, e começou a pensar qual seria o significado da saudação, aqui uma mulher pensa no significado das coisas, mesmo que seja de um anjo, não se deixe iludir, não se deixe enganar, porque esse é um mundo também onde há enganações, onde há enrolações, onde há os mensageiros do mundo da ordem, aqui ela se perturba, mas pensa, pensa no significado das palavras, e arranca do anjo, como que obriga o anjo a responder, com as palavras que eu li aqui no começo, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus, ora este mundo patriarcal, ora este mundo dominado pelos homens dos impérios, aqui esta mulher é chamada porque ela é plena da graça de Deus, não é sedução do anjo, aqui não se seduz, aqui o anjo não seduz, aqui o anjo não faz assédio, aqui o anjo reconhece a graça de Deus numa mulher, e incentiva esta graça de Deus, e a graça qual é? Eis que conceberás e darás a luz um filho a quem porás o nome de Jesus, e Jesus que é um nome grego, que vem do hebraico Josué quer dizer Javé que age, Javé que vem para salvar, Javé Salvador, Deus Salvador, está dentro da casa de Maria, ele será grande, não de acordo com a grandeza do mundo da ordem, não, na medida da grandeza do Augusto César e as suas espadas e legiões, na cultura da dominação, não, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e esse Davi mencionado aqui, não é aquele da estrela do sionismo, mas é o Davi pastor de ovelhas, arrancados do mundo do trabalho para liderar um povo em busca da construção de um sistema que promovesse a justiça como muito bem falam os profetas sobre esse projeto, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, Maria se inclui ao ouvir atentamente, ao interrogar atentamente, ao pensar atentamente neste reino como mãe do filho do Altíssimo. mas Maria mais do que isto, ela adere à linha horizontal absolutamente necessária, absolutamente marca da fé, sem esta linha não há como se falar em fé, não há como se definir a graça, só com esta linha que Maria assumiu que acabou sendo exatamente a marca do próprio Jesus, filho do Altíssimo, que Maria receberia em seu ventre. Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, serva do Senhor. Maria integrou-se nesse projeto da anunciação, como testemunha da realização do nascimento daquele que vem realizar o reino que não terá fim. e tanto mais adiante São Lucas descreve o programa, a plataforma, o projeto deste reino, como Mateus também a ele se refere no capítulo 5 quando menciona as bem-aventuranças. São esses os conteúdos deste reino que vem para os pobres, para aqueles que vivem e absorvem, respiram e comem o caos promovido pelo mundo da ordem. Neste mundo aqui, Maria quer servir. Eis a serva do Senhor, realizando a linha horizontal da relação com a humanidade como aquela que serve. Este foi o projeto de Jesus. De acordo com São Marcos, ele disse, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Este serviço implica em dar a vida, doar a vida, compartilhar a vida, entregar-se ao ponto de morrer. Só assim se derruba do trono como cantou Maria. Os poderosos, os do mundo da ordem, mas é preciso servir, é preciso resgatar, é preciso salvar, é preciso planificar com a graça, com esta mesma graça em que era possuída Maria. Os massacrados pelo mundo da ordem, da falsa ordem, os que são engolidos pelo caos deste mundo aqui extraviado, é preciso que eles se encham da graça pelo testemunho do serviço daqueles que veem o mundo como uma grande mesa, não para sentarem em torno dela e se fartarem, mas para servirem aos que precisam sentar-se em torno desta mesa do reino. Esta é a reflexão, esta é a mensagem que vem da periferia, que vem de um povoado absolutamente insignificante do ponto de vista dos calendários da dominação, para mostrar que o mundo só pode mudar-lhe o reino que não terá fim, atuar plenamente na humanidade e no mundo, no universo, a partir dos que servem. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, peço-te encarecidamente, liberta-te do Natal, da magia, dos que imaginam um mundo da ordem colorido, musical, para enganar a ti e a mim. Meu irmão, minha irmã, liberta-te desses cumprimentos, desse feliz Natal, dos que assim dizem da boca para fora, sem nada fazer, pela felicidade dos que são esmagados pelo mundo da ordem. Meu irmão e minha irmã, ouve o que o anjo falou para Maria, não tenhas medo e te esvazies de todo, todo o peso do medo que vem de cima, que te desclassifica, que me desclassifica, usando clichês, ah, problema visual, ah, a idade, ah, isso e aquilo, não pode, não serve mais. Não aceitemos mais esses carimbos pregados em nossas almas, mas nos libertemos pela graça reconhecida em Maria e que pode ser reconhecida em nós. engravidemos-nos deste reino que vem para nos levantar. Levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã, sacode a poeira do mundo da ordem para ajudar a derrubá-lo descendo dos seus tronos os poderosos e exploradores que vivem à custa do teu medo, do teu achatamento e dos teus receios. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que Maria acolheu e serviu em seu ventre e por toda a sua vida que o amor de Deus que é pai, que é mãe, que é anjo, que é guarda, mas que é aquele que conclama e que a comunhão do Espírito Santo que é a Santa Roar que vem soprar-nos em nós para que nós nos levantemos cheios de graça para lutarmos na construção do mundo por onde passa o reino que não terá fim. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.